E aí meus amigos do canal, como vocês podem ver, passando aqui só para fazer mais um vídeo atualizando minha criação, como vocês podem ver, crio aqui no viveiro, a criação em bando é bem rápida, bem produtiva, então assim, alguém gosta de comparar entre viveiro e criar em gaiola, eu acho assim que se você tiver condição e tiver tempo de comprar as gaiolinhas, no meu ponto de vista é mais vantajoso do que um viveiro desse, o viveiro ele é bom porque eu consigo, em 5, 10 minutos eu consigo trocar água, trocar comida e fazer uma limpeza geral nele, então assim, o viveiro a vantagem dele é essa, é a questão da rapidez que você tem para organizar e deixar tudo no jeito, gaiola, além de você precisar de um recurso, porque aqui pelo menos no meu interior aqui salgueiro, ela está de 40 reais, em torno de 40 a 50, eu encontrei de 40 reais na minha pesquisa aí, tinha de 55, de 60, aí eu rodei aqui na cidade e encontrei de 40 reais a gaiola, então assim, se eu fosse comprar para colocar as minhas aves em gaiola, eu ia precisar e eu fiz ali, eu queria ter em média umas 10 gaiolas, porque não compensa também eu começar a gastar dinheiro, comprar 2, 3 gaiolas e logo em seguida você não ter nenhum retorno financeiro, claro, periquito ele é, o lucro dele é muito pouco, mas eu pelo menos quero investir, quero tentar conseguir recuperar o meu dinheiro investido, e ao mesmo tempo eu quero tirar alguma coisa, é, para manter minha criação, assim, eu quero manter, eu queria ter, não queria ter lucro, lucro para mim, porque eu sei que periquito é muito difícil, mas eu queria recuperar pelo menos o investido, e ao mesmo tempo, eu queria estar, é, mantendo a minha criação, sem estar tirando do meu bolso, claro que para vocês aí, é, vou fazer uma comparação, é, tem muita criança que me segue, então vamos colocar vocês, que me segue, é, em torno de 7 a 15 anos, que não tem emprego fixo, que precisa, depende dos seus pais, vamos supor que você tem uma criação aí de 20 a 30 periquitos, se você não tiver, se seu pai não, não comprar ração, não lhe bancar, como é que você vai conseguir manter esses periquitos, se você não trabalha e se seus pais não lhe ajudam, então, assim, muitas vezes, é, a venda de periquito, não é nem porque você, é, quer vender, é, porque muitas vezes é preciso, você, é, tem gasto, você, tem vezes que tem a, a lotação, aqui, é, viveiro muito lotado, sem espaço, acaba em brigas, acaba em mortes, então, assim, é, às vezes, você, é preciso, você está desfazendo, pelo menos, dos filhotes, as minhas aves reprodutoras, não, eu, 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 eu não me desfaço, agora, dos filhotes, às vezes, eu, eu tento, é, vender alguns, justamente, para estar, é, eu tendo retorno, é, no que eu estou investindo, então, assim, muitas vezes, é, é, mais para cobrir os gastos, é, e a respeito, aqui, eu tenho um projeto, eu tenho um projeto, eu tenho um projeto, não é para agora, eu estou, está em, no papel, é, eu estava pensando, é, em colocar, as calopsitas, porque ali, graças a Deus, eu vi, até agora, tem três vivas, então, assim, é, ali, naquele viveiro menor, eu não vou, eu não vou deixar, é, os filhotes junto com os pais, quando ele já estiver grandinho, eu estiver comendo só, eu vou separar, esses filhotes calopsitas, e, para isso, eu estou pensando em colocá-los nesse viveiro grande, então, assim, como muitos criticaram, é, a respeito que calopsita e periquito não, não é muito bom, não é, é, atrapalha a reposição da calopsita, o que é que eu estava pensando? Eu estava pensando, é, em comprar, aos poucos, né, um mês eu compro um, outro mês eu compro duas, e comprando as gaiolas, e fazendo aqui, ó, nesse paredão, fazer a fileira aqui, ó, fazer umas duas, três fileiras de gaiola, nesse paredão, e começar a criar, é, mudar a minha criação de viveiro, para gaiola, o viveiro, o viveiro menorzinho aqui do lado, eu deixo só para os quatro, é, as quatro calopsitas que já estão reproduzindo, os filhotes eu tiro para não atrapalhar, ó, aqui eu já tenho, é, um, esse daqui é o que eu estava tirando na papinha, ó, já está formando casal com esse branquinho, ou seja, eu tenho aqui, ó, esse está em formação, esse amarelinho, eu já vi uma atração pela branquinha, nesse viveiro menor, como vocês podem ver, eu tive que tirar, é, o macho azul e a fêmea, eu estava aqui observando de longe, e percebi que esses dois já estão cruzando, ela já está entrando na caixinha, então, vamos dizer que daqui a uma semana, pode ser que ela já esteja colocando ovos, a fêmea estava só aqui embaixo, ó, a outra fêmea, então, foi que eu percebi que o macho e ela estavam dando nessa fêmea, então, foi que eu fiz, eu coloquei ela aqui, ó, junto com o azulzinho, que é um desses dois aí, então, voltei aqui para o viveiro grande, é, ali não ia dar muito certo, porque os periquitos, quando eles estão nessa fase aí, de reprodução, eles ficam um pouco agressivos, então, vai acabar dando uma briga, um matando o outro, então, resolvi tirar, esse viveiro aqui, ele é pequeno, é, na verdade, o correto é criar só um casal dentro dele, mas eu estava com dois, porque eu estava tentando formar, então, como eu estava tentando formar, estava dando certo, como esses dois já eram casal, e eu coloquei o macho junto com a fêmea novamente, eles já começaram a cruzar, eu já vi eles cruzando, então, acho que daqui a uma semana, eu acredito que já vai estar com o ovo aí, aqui tem outro casalzinho, e a criação é assim, esse zoado, esse barulho, para muitos é apenas um barulho, mas para a criação, para o criador, é, nada mais é do que um canto de reprodução, esse barulho ajuda a incentivar as fêmeas a ficar prontas, e entrar na reprodução mais rápido, aqui ó, o branquinho ali, está ali com a verdinha, eu acho que se der certo aí, esse casalzinho ali, vai sair um filhote lindo, um filhote colorido, espero que dê certo, eu estava querendo, eu pensei que esse branquinho era uma fêmea, mas eu fiquei observando, percebi que é um macho, espero aí que saia esse cruzamento aí logo, e vai me dar umas águas como eu gosto, coloridas, eu gosto de águas com bastante cor, então meus amigos, é basicamente isso o vídeo, é só atualizando um pouco para vocês, ali tem dois machos, como vocês podem ver, dois machos ali, encortejando o outro, às vezes acontece, é normal, na criação, às vezes eles ficam aí, eu já tive aqui um, dois machos, que era esse daqui, e o outro que eu vendi, que estavam só cruzando, um macho cruzando o outro, tenho até registrado aí no meu canal, aí eu fui e desfiz justamente por causa desse cruzamento, um macho cruzando com um macho que a raça civil, aí estava meio que eu perdendo um macho, então resolvi separar, e acabei vendendo um, e aqui como vocês podem ver, a criação aqui, essa fêmea está com quatro osas aqui, eu acredito que não vai nascer, e quando nasce os filhotes morrem, graças a Deus que choveu aqui três dias seguidos, então já deu aquela esfriada, alguns estavam comentando que o frio não é muito bom, eu discordo, eu acredito, eu consigo reproduzir muito periquito no tempo frio, quando está muito quente aqui, o sertão, só quem mora aqui sabe, é 37, 38 graus brincando, nem você aguenta, imagina as asas, elas ficam tudo com o bico aberto, então assim, eu estava colocando a água para eles tomarem banho, estava dando uma reforçada, uma borrifada neles, com coisinhas, então assim, muito quente, eu não consegui realmente reproduzir periquito nesse calor, agora deu uma esfriada, já tenho aí, essas duas aves aqui, o branquinho, a verdinha ali cortejando, esses dois também já vi uma atração, ali, toda hora cortejando, já veio acasalando, a fêmea que estava com sarna, já está com dois ovos, ela está lá na parte de baixo, ali, do muro, aqui, o azulzinho junto com a que estava aí, pode ser, né, pode ser que os dois viram casal, ele já está aí, perto dela, então pode ser que saia alguma coisa aí entre eles, e é isso, meus amigos, é apenas atualizando, o projeto aí, quem sabe, quem sabe, a partir daí, de fevereiro, eu já começo a estar comprando as gaiolas, é apenas um projeto, tem um fé que eu vou tomar uma decisão correta, porque assim, as calopsitas vão prestar espaço, e eu vou ter que usar esse viver aqui, então o mais correto para mim, seria eu criar meus periquitos em gaiola, e com isso daí, seria até bom, eu passar um pouco da experiência, né, da diferença entre criar gaiola e viveiro, mostrar para vocês, ó, o que acontece aqui, ó, quando se cria um viveiro, ó, a cabeça, isso daqui foi uma briga, uma briga por mim, que eu acabei separando as aves, que é justamente a que está ali no viveiro menor, e a verdinha que estava, é, cadê, a verdinha, pronto, aquela verdinha ali, ó, essa verdinha aqui, ó, ela estava um cacete comendo por causa do ninho, mas eu acabei tirando o ninho, é, por um tempo, eu tirei esse ninho aqui por um tempo, ela parou, depois que eu usou o ninho em socorro, ela também não quis mais entrar lá, e também não brigaram mais, então eu tive que separar, e é isso, meus amigos, é basicamente isso, um pouquinho aí da atualização, para vocês, ó, ele aqui está saudável, eu acredito aí que se o tempo ajudar a esfriar um pouco, vai sair uma reprodução boa, já estou vendo essas aves aí, ó, tudo entrando na postura, é, nem na postura, elas estão entrando em fase de escolha dos ninhos, que é justamente, escolher os ninhos, logo em seguida, começa a cruzar, e logo em seguida, começa a reprodução, então é basicamente isso, meus amigos, espero que vocês gostem do vídeo, quem não é inscrito, ajuda o canal aí a bater a meta aí, dos 6.500 inscritos, vocês assistindo, com certeza vocês estão me ajudando, porque também tem a questão do dinheiro do YouTube, eu não vou sacar dinheiro agora, eu vou deixar lá juntando, e esse dinheiro, quem sabe, a partir de fevereiro, pode ser que eu consiga, né, porque o YouTube paga muito pouco, mas quem sabe aí, eu consiga juntar, é, um valor aí, que dê para comprar minhas gaiolas, e, consiga fazer, uma estrutura bem legal, para trazer mais vídeos aí, para vocês também, né, mais vídeos legais aí, mostrando a diferença, vou estar pensando em investir um pouco mais também, nas calopsitas, é, eu acredito que vai dar para, também a gente focar um pouco também, em calopsitas, e é isso, quem sabe, um agapó, um periquito inglês, vai decorrer do canal, né, se o canal realmente, bombar, começar a crescer, com certeza, eu vou começar a trazer novidade para vocês, né, então, é isso meus amigos, quem não é inscrito, ajuda o amigo, a bater a meta aí, dos 6.500 inscritos, quem já é inscrito, muito obrigado, por continuar assistindo os vídeos aí, é, está interagindo nos comentários, e é isso meus amigos, espero que gostem, é só uma atualização, é, básica aqui, da criação, tá, e o maior canto, esse canto aqui, para os espíritos, é muito importante, na hora do acasalamento, vai, as fêmeas ficam prontas, mais rápido, e é, é uma dica do canal, quem puder começar, está iniciando a criação, nunca comece com apenas um casal, compra uns 2, 3 casais, coloca ali, é, pertinho, se for em gaiola, porque esse zoar desse canto, vai, vai começar a incentivar, as fêmeas, a estar reproduzindo mais rápido, então é isso meus amigos, um abraço, fiquem com Deus, espero que vocês gostem, de mais um vídeo aqui, da criação, tchau, tchau,